Bem-vindo ao EncantoCast! Hoje contarei uma fábula de Exopo que se chama A Cigarra e a Formiga, adaptada e narrada por mim, Aline Nascimento. Sabia que muitos animais e insetos se preparam para o inverno? O que acontece se eles não fizerem isso? Você descobrirá na fábula de hoje! O verão é uma estação muito gostosa para se divertir. Só que as formiguinhas aproveitam um bom tempo para trabalhar bastante. Bom dia, formigas! Vamos para mais um dia de trabalho! Vamos sim! Vamos nos apressar para conseguir estocar o máximo de comida para o inverno. Com um belo trabalho na equipe, conseguiremos fazer isso. Força, formigas! Ali próximo, enquanto as formigas trabalhavam, ficava Cigarra que adorava se divertir no verão. Sempre vivia como se não houvesse amanhã. Lá, 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 eu adoro me divertir e curtir esse som lindo. As formigas olhavam e não conseguiam entender por que Cigarra não se importava com o inverno. Como a Cigarra consegue ficar só se divertindo enquanto o inverno está por vir? Eu não sei, mas eu fico preocupada. Vou ir lá aconselhar. E a formiga preocupada foi aconselhar a Cigarra. Oi, Cigarra, tudo bem? Olá, formiga! Eu estou ótima! E você? Estou bem! Como está indo seu estoque para o inverno? Não preciso de estoque. Encontrarei comida facilmente no inverno. Vou aproveitar o verão para me divertir muito! Tem certeza, Cigarra? É muito arriscado. Sempre é bom guardar um pouco. Fique tranquila, formiga. Não precisa se preocupar. Tudo bem, Cigarra. Voltarei ao trabalho. Até mais! Até, formiga! E assim foi até a chegada do inverno. As formigas trabalhando bastante e a Cigarra só curtindo. O inverno chegou e o formigueiro estava com o estoque garantido para passar o inverno todo. Enquanto no frio, andava a Cigarra, preocupada, sem saber o que fazer. O inverno só estava começando e ela não encontrava comida. Onde foi parar a comida desse lugar? Deveria ter pensado melhor no que a formiga me disse. Mas agora é tarde. De lá do formigueiro, a formiga viu a Cigarra congelando e sabia que ela estava com fome. Eu vou lá levar um pouco de comida para a Cigarra. Eu não estou acreditando que você vai fazer isso. Trabalhamos duro todo esse tempo para garantirmos a nossa sobrevivência e ela ficou se divertindo. Essa situação vai fazer ela aprender, mas levarei mesmo assim um pouco de comida e convidar ela a ficar aqui. Não concordo com isso. Mas se ela ficar aqui, vai ter que ajudar. Tudo bem, vou falar isso. A formiga enfrentando o frio foi conversar com a Cigarra. Oi Cigarra, como você está? Oi Formiga, estou com muita fome e muito arrependida por não te ouvir. Eu não sei mais o que será de mim. Cigarra, o que você acha de ir para o formigueiro? Mas precisa ajudar com as tarefas. Sério? O que você faria isso por mim? Sei que você está arrependida. Muito obrigada. Ajudarei em tudo o que eu precisar e aprenderei com vocês a pensar no futuro. Isso é bom. Agora vamos logo. Aqui está muito frio. Vamos e muito obrigada. E assim aconteceu. A Cigarra passou o inverno com as formigas. Ajudou em tudo. Quando chegou o próximo inverno, a Cigarra já tinha conseguido um lugar para ficar protegida. Com o estoque garantido. Graças aos conselhos das formigas. E a moral dessa história é que pense no futuro com carinho. Se divirta na medida certa. E também trabalhe para garantir o futuro que deseja. Essa foi a fábula A Cigarra e a Formiga. Adaptada e narrada por mim, Aline Nascimento. Até a próxima história, aqui no EncantoCast. A Cigarra e a Formiga. A Cigarra e a Formiga. A Cigarra e a Formiga. A Cigarra e a Formiga.